Olha, o principal desafio nosso é fazer que cada vez mais as políticas públicas sejam regionalizadas. Principalmente quem conhece a Amazônia, especificamente Pará, sabe a dimensão geográfica, a dimensão social que ele tem. Então, quando você começa a pensar em desenvolvimento, que é importante, que o Partido dos Trabalhadores fez nesses anos todos, desenvolvimento para a maioria, é importante começar também a pensar em desenvolvimento regionalizado. Quando você pensa que você tem um grande, aqui na Amazônia, um grande potencial hídrico, um grande potencial social, você tem que ver como trabalhar isso para a grande maioria da população. Eu acho que esse é o grande debate para nós amazônicos. Amazônia